Doutor, antes da gente ir caminhar aqui para o final, eu queria que você falasse do aspecto psicológico, que você, provavelmente você recebe às vezes as pessoas, não somente mulheres, mas vem o acrescente também dos homens também buscando a cirurgia plástica, e assim, às vezes as pessoas devem chegar um pouco cabisbaixo ali e tal, o que você percebe depois de você conseguir mudar a pessoa ali para melhor e tal? Qual é a grande mudança que você percebe nessas pessoas depois do procedimento da cirurgia plástica? Ricardo, eu costumo dizer que o que faz a gente, eu ser cirurgião plástica, é você olhar uma pessoa quando ela chega na clínica, geralmente a paciente senta na cirurgia plástica, eu vou até me ajeitar na cadeira, ela chega assim, ela baixa, senta com ombro baixo, põe a bolsa, a primeira coisa que ela faz é colocar a bolsa em cima do abdômen, e ela fala o que ela quer fazer. Porque o aspecto daquilo que está incomodando ela é tão grande que ela não consegue ter aquela postura que ela merece como ser humano, como mulher. E quando você opera a paciente, você vai vendo as mudanças do pós-operatório, a postural, é a mesma pessoa, é a mesma mulher, só que com um semblante muito mais leve e alegre. A paciente não faz a cirurgia plástica para os outros, ela faz para ela, sim. Ela quer se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesma. E o semblante de uma mulher operada que está feliz não tem preço. Não tem preço. Você vê a mudança comportamental, você vê a mudança de postura, você não muda a personalidade, você só deixa florescer o que ela tem de melhor, que é a sua feminilidade. Que legal, cara.